Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão Que eu sinto por ela Quando eu olho na janela Que eu não vejo o rosto dela Eu fico chorando por ela Ela é bonita É uma flor É tão bonita É meu amor Ela é bonita É uma flor É tão bonita É meu amor Porque você não tem ninguém Porque você não tem ninguém Porque ninguém não quer Te ama É meu amor Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão Que eu sinto por ela Ela Quando eu olho na janela Quando eu olho na janela Eu fico chorando Eu fico chorando por ela Eu fico chorando por ela Vinte e oito Eu fico feliz 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 Vou aproveitar e mandar um abraço pra meu grande amigo, Geraldo, é esposa dele também, Maresa, obrigado! Alô Brasil, você quer contratar o show do Julio Nascimento? Ligue 098-722-2810. Falar com o grande empresário, Rosely. Cristina, me diz onde você está? Já te procurei. Por todos os lugares. Cristina, por que será que você me abandonou? E fui embora, e nada me falou. Cristina, eu não vivo mais sem você, meu amor, meu bem querer, não me faça sofrer. Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez, meu amor, meu bem querer, não me faça sofrer. Eu te peço perdão. Você está me fazendo luta. Eu te peço perdão. Você está me fazendo luta. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Cristina, me diz onde você está Já te procurei por todos os lugares Cristina, por que será? Que você me abandonou E foi embora E nada me falou Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei Mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Pra você de todo o Brasil Se você quer levar o show do Julio Nascimento em sua cidade É só ligar E a minha casa está fechada Viva te espera Volta 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 Pra os braços meus Volta 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 Se ela não volta logo, eu vou morrer de paixa Volta, volta pra os braços do medo Volta, Sara, volta, que o corno é eu O corno é eu O corno é eu Mas eu sou um corno a dele O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou um corno a dele O corno é eu O corno é eu Que sou eu, mas eu sou um contrateu Vai me abraço especial pra toda a galera Que gosta e curtiu As músicas do Julio Nascimento Você que está tomando a sua cerveja Nada melhor, curtindo essas grandes músicas Que vocês conhecem, que é mais ou menos assim Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Líde amor, oh 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 Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Líde amor, oh 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 Volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos ao contato para shows 098-722-2810 Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Líde amor, oh 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 Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Líde amor, oh 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 Volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Líde amor, oh 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 Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração Não suporta esta dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro arrum Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Acho que é melhor viver sozinho E não volta mais aqui Não sai amor Faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou E me enganou Mas agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração E me enganou Sem o seu amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Vamos agora ao contato para shows 098-722-2810 Se você quiser ligar, pode falar com Roseli Minha grande empresária Quando você partiu, me deixou chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Agora que você está tão distante Porque você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Oh, meu amor Vem, sozinho estou Deus, eu já não sei mais o que eu faço Oh, 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 oh Pra acabar com esta minha dor Essa música é linda, meu gente Pra você gostei É bem naquela cerveja Ou como eu estou vendo aquele whisky Maravilhoso Quando você partiu, meu bem, chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Eu fiquei sentindo uma grande dor Só chorando Meu Deus, eu já não sei mais o que vou fazer Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Sinto muita falta de você Sinto muita falta de você O que eu faço Pra acabar com esta minha dor Pra acabar com esta minha dor Pra acabar com esta minha dor A CIDADE NO BRASIL 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 Seu pensamento Eu não lamento Pra não fazer confusão O nosso amor Que está quase morrendo A culpa é sua Por querer fazer traição Eu só queria Que você contasse tudo Pra deixar de me causar Tantas dores Aí eu sabia Procurar meu mundo E você ficava Com o seu novo amor Chego em sua casa Você não fala comigo Pensando em outro Não me dá nem atenção Volto pra casa Com o peito magoado Sou pro calado Mas não dou demonstração Não adianta esconder o que está passando Já sei de tudo O que que pode acontecer Eu sei de tudo Que você vive inventando Não adianta Querer me esconder Eu sei de tudo Até do seu pensamento Eu não lamento Pra não fazer confusão O nosso amor Que está quase morrendo A culpa é sua Por querer fazer traição Chego em sua casa Você não fala comigo Pensando em outro Não me dá nem atenção Volto pra casa Com o peito magoado Sou pro calado Mas não dou demonstração Eu só queria Que você contasse tudo Pra deixar de me causar Tantas dores Ai, eu sabia Procurar meu rumo Ai, eu sabia E você Ficava com seu novo amor Eu só queria Que você contasse tudo Pra deixar de me causar Tantas dores Ai, eu sabia Procurar meu rumo E você Ficava com seu novo amor Música Não adianta esconder o que está passando Já sei de tudo O que que pode acontecer Eu sei de tudo Que você vive inventando Não adianta Querer me esconder Eu sei de tudo Até do seu pensamento Eu não lamento Pra não fazer confusão O nosso amor Que está quase morrendo A culpa é sua Por querer fazer traição Chego em sua casa Você não fala comigo Pensa nem outro Não me dá nem atenção Volto pra casa Com o peito magoado Sou pro calado Mas não dou demonstração Eu só queria Eu só queria Que você contasse tudo Pra deixar de me causar Tantas dores Ai, eu sabia Procurar meu rumo E você E você Ficava com seu novo amor Chego em sua casa Chego em sua casa Você não fala comigo Pensa nem outro Não me dá nem atenção Volto pra casa Volto pra casa Com o peito magoado Sofro calado Mas não dou demonstração Eu só queria Que você contasse tudo Pra deixar de me causar Tantas dores Ai, eu sabia Procurar meu rumo E você Ficava com seu novo amor Eu, 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 eu Ela vai voltar amor Ai, volte meu bem Volte Eu, 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 eu Ela vai voltar Vamos ao contato para shows 098-722-2810 Falar com o grande empresário Roseli Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar dessa paixão Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, 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 eu A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, 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 eu Ela vai voltar Ela vai voltar Mandar um abraço Mandar um abraço pra meu grande amigo Geraldo Da minha gravadora Gema Meu Deus Meu Deus Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Ela vai voltar Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Ela vai voltar Ela vai voltar Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Agarrado no colchão Ela sumiu num caminhão Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Que ficou agarrado no colchão Agarrado no colchão Ela sumiu no caminhão Me deixando na solidão Com o motorista do caminhão Me deixando na solidão Saiu no caminhão Oh, sim Oh, sim Me deixando na solidão Obrigado. 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 Obrigado.